Música É isso aí pessoal, boa noite pra vocês Marco Pesquino Filho da Promessa aí Vocês estão vendo aí o estipulante da embarcação aí Nosso amigo Caboré E Fabinho aí gente Riscando aí o material né E nosso amigo aqui Ceará da Praia do Cumbuco E lá pra todos os pessoal da Praia do Cumbuco aí E nosso amigo aqui Irmão do Adol lá em cima ali Tirando aí as boias aí que é pra o Ceará E aí pra galera do ponto do pedra O pescador de lá O meu amigo Cuba Oilag Oilag É isso aí E aí nosso amigo Cuba né Boy like Na praia de ponta de pedra né gente Comendo a embarcação Três irmãos né É isso mesmo É isso aí é mesmo Você vê aí nosso amigo Ceará Aquelas boias gente Que é o puxa a noite né O Ceará também O Fabinho O Caboré E o outro aqui Os Mandadol Ele também puxa Puxa não Ele faz essa mesma arrumação aqui Tira O nalho pra Jogar a boia Junto com O Zanzão né Vai uma boia Depois faz o Zanzão né Cinco Zanzão que vai logo né Vai cinco Zanzão né É Vai depender muito da maré Ah depende mais da maré né É Por isso que aquela Ontem aí Todas as boias Ontem Foi que tava Então mas Agora eu entendi aí Um pouco né Alô Geliardo Do Jardim de Angico Ele tá sempre Acabando presença Filho de Raimunda Filho de Raimunda É isso aí Alô Raimunda Aquele abraço Alô Sibirino Grande Genil Isso aí É de Canobi essa galera É a família só É uma família só É isso aí gente Nosso amigo Caboré aí Mandando um alôzinho Para os parentes né A galera tem direito aí Agradeço a cada um de vocês aqui Que faz participação Dos vídeos de João Caboré O Carlos Pescador Gente como nosso amigo É Fabinho aí O Caboré O irmão Dodó E nosso amigo Ceará aí Muito obrigado Por vocês fazerem Participação aí Dos vídeos de João Cala aí O pessoal vê O dia a dia da gente E o de vocês né Os seus familiares Os parentes Mulher É Filho, neto Quando vê vovô Na TV Assim olha vovô Olha o senhor vovô Entendeu Eu fico muito grato Pelo espaço Que vocês estão me dando aí pessoal A residência de vocês Vamos dar aquele velho joinha aí Deixar os comentários E compartilhar pessoal O barco pesqueiro Filho da promessa Nesse momento Tá rindo materiais aí Lançando seu material Na água aí Dez e três horas da tarde Pessoal Beleza Vamos terminar aqui Lá para as doze horas né Essa faixa aí E amanhã tem mais outra filmagem aí Para vocês verem Aqui é equipe Entendeu pessoal Amanhã vai ter eu O Fernando O Narciso E o Edivan E o Edivan O Edivan Da Praia de Cone Tá lá O Rio Grande do Norte Amanhã é essa equipe Entendeu pessoal Caboré É o nome dele Olha aí O apita aí gente É na boia Entendeu Na boia Vai lançar a boia Já tem dois anzolos Já escados já O Fabinho Tá escando aí Tem uma luzinha também aí Né gente Tem uma luzinha verde Que é para chamar a atenção do peixe A boia se foi Mas não foi nenhum anzolinho Deu a primeira pita aí Para botar um anzol aí Nosso amigo Caboré Vai lançar já Um anzol aí Já foi já Lá lá o sunap lá né Alô Pé Balim Olha aqui o comando da embarcação A Ariella Pesca II E a Caraoa Aquele abraço Pé Balim Aí dando a Leila Só não tô lembrado O nome do garoto agora Né Pé Balim Aí ó Outro Outro Isso né No caso Já foi dois anzol E um aboia-bala É isso aí Botando a raça Os anzolos Olha aí gente A luzinha que eu vi O nosso amigo Fabinho tá representando aí Ela fica próximo anzol Né Com o sunapzinho aí Que é boa pra chamar A atenção do peixe Gente Beleza Chamar bastante a atenção Do peixe aí Alôzinho pra ter os mototaxi De Caixada do Norte Alô Silvinho Da Praia do Cumbuca Aí ó Ele que tá se embarcando Obrigado aí Silvio Você viu o nosso amigo Ceará aí O colega que trabalha E pediu aquele Grande alô aí Obrigado Ceará Ter passado essa mensagem Aí de um alôzão Aí beleza Alô Tavinho Da Praia do Pitbull Na Paraíba Ele que tá se embarcando Presença Muito obrigado Pessoal lembrando a vocês aí Que dia 17 O clube formato Por João Carlos Pescador Conhecido por Alô Brasil Completa um ano De resistência aí Beleza pessoal Agradecer aí Primeiramente a Deus E E outros que tá lá No grupo lá Muita gente Por isso que eu falo ó Bom dia Boa tarde Boa noite De 0 a 100 Pra não esquecer de ninguém Porque é muita gente No grupo Eu não tô Recorda o nome De todo mundo Entendeu gente Mas eu fico muito grato Por vocês Fazer participação No grupo de João Carlos Pescador Isso foi feito pra vocês Olha só aí Fabinho aí Representando uma lula aí Aí isso que da gente Que é lula gente O anzolzinho Tá bem escado Tá não gente Cadê? Olha pra cá Olha só gente Tá bem escado mesmo Sensacional gente Manzinho vê uma turzinha Nesse anzol aí Lançou lá Viu lá gente É Vai 4 anzol já né 4 4 anzolzinha aí Mandando os parabéns aqui pessoal Para Tacinho da Serraria Pai e Filho Encaiçada do Norte Olha aí pessoal Outro Outra boia aí Agora uma boia É Boiadura né Chama boiadura Tá na boiadura Gente Lá vai ela Amanhã eu te pego Amanhã eu te puxo Pelos queixos Nosso amigo será Vai pegar mais Outro no caso Foi 5 anzol Não foi? Desceu? 5 anzol pessoal Foi 6? Foi 6? Pronto Como eu tava falando aí pessoal Desejando aqueles parabéns Para nosso amigo Tacinho né Ele que é Proprietário junto com o pai dele Da Serraria Pai e Filho De Caiçada do Norte Parabéns Tacinho Muitos anos de vida Para você E grande sucesso aí Isso é demais Desejando também os parabéns Para minha sobrinha L Filho da minha irmã Edjane E meu cunhado Ramilson Eles que moram No município de Macau Conhecido por Papagai Gente Aquilo abraço Minha sobrinha L Parabéns pra você Muitos anos de vida É que te amo Alô Comparte Ricardo A embarcação Rodrigo Duran É o gelador É isso aí Nosso amigo Cabo Vai lançar outra Outra escanago aí Você cai daí Rapaz Desça daí Isso irmão Boa noite galera Boa noite pra você De 0 a 100 Para não esquecer de ninguém Gente Obrigado Você está sempre Marcando presença Deixa o like O negócio do Ceará É deixa o like Deixa o selinho Só nosso amigo Dodó Ele que está dando Suporte aí Junto com o Ceará Os dois escadões Aí é o nosso amigo Fabinho E o Cabo É gente Essa mesma coisa Que o Ceará Fez Que está fazendo aqui Tirando os cabos Eu já fiz já Eu comecei em 3 horas Até as 7h20 Ou 7h40 Eu acho que terminou A gente terminou As 7h40 Gente E amanhã E amanhã É a outra equipe Que eu vou Fazer a gravação Que você vê aí Daí Está perto aí O tambor carão Vai ser lançada Aquela boia Lá Aquela Tem a S Tem a S Essa antena aí Tem a antena S Tem a antena GPS Viu gente Está rolando aí A galera precisa ver o dia a dia da gente Quer mandar um golozinho É isso aí Agradecendo aqui A quem o nosso amigo Caboelé está falando É nosso amigo Matheus Ele que é Da Praia da Ridinha Manda aquele grande abraço Para o padacho dele Que era em Velto Onde eu trabalhei Muito tempo com ele Na empresa Atropes de Gari Só que eu não conhecia O Matheus Só conhecia A mãe do Matheus E o padacho dele Que eu trabalhei junto com ele Na empresa Por acaso Eu me batei com esse rapaz Que chamou Matheus No Porto E conversando com o Fernando Que é o segundo Boletar aqui Da embarcação Filho da Promessa Ele falou Que me reconheceu Pela voz O padacho Falando a Matheus E o que me falou Foi o Fernando aqui Aquele abraço Para você aí Obrigado aí Logo mais Eu estou indo aí Para fazer uma visita Aí Beleza Obrigado aí Pelo alô Pelo alô Matheus Que você mandou aí Para a nossa equipe Aqui Do barco Pesqueiro Filho da Promessa Aí Com o Matheus É O que ele Não Vigia lá Ele é Vigia dos barcos E é locutor De embarqueijada Pessoal Beleza Aquele abraço aí Matheus Alô Bambam Meu amigo Como é que está Essa força Aquele abraço Aquele abraço Para nosso amigo Seu Miranda Que ele é capitão Na embarcação Tom Bernardo Aí gente Aquilo abraço O Miranda E a toda a tipulação A roda da luva Por quê É isso aí Alô Todos os vigis Aí no ponto Aí né Pessoal O Dedé Falou O Dedé Aquele abraço O Magui O Magui O Senhor Não deu Não Olha Até esqueci aí Olha a luzinha lá Gente Eu vou pegar Do outro Aqui Para vocês Verem aqui Isso aí Gente Aí nosso amigo Irmão Dodó E vai Tá botando aí Seu ZPI Na mão Que é Duas luas Que usa aí Uma de borracha Uma de pano A de pano É por cima E a de borracha É por baixo Lá no É Água O limo Da lua É muito Muito Machuca a mão Da pessoa Queima a mão Da pessoa O limo Gente Não é legal Fica afim A mão Da pessoa É E corta E corta Da canta de unha E tudo mais Nossa amiga Aí Dodó Vai render aí Fabinho Nesse momento Aí Já tá quase Terminando aí Mais seis Botando a luzinha Aí Já jogou Aí Você já Cabo É o nome dele Só é feia Matéria Vem Quem é Que é esse Matheus Que é esse Nesse momento Aí Vocês viram Que o Fabinho Vai Tomar de conta Ali Do carretel Aí Vocês viram Que o Fabinho Ele estava Iscando Os Mondodó Estavam aqui Puxando Tirando as boias Aqui de cima Essas boias Já tem boias Aí O Chicão Agora O nosso amigo Ceará Que o nome dele É Chicão Ele vai Iscar E o Cabolet Vai fazer Outra fusão Vocês viram Aí o menino Jogando Aí a isca Agradecendo Aqui o Comulante Para o Aqui Permitir fazer Essas grandes Filmagens Aí Né pessoal Vocês não sabem Como É importante Essas filmagens Para mim E para vocês Que precisa Conhecer o dia a dia Do pescador Gente Lembrando Que a gente Começamos De 3 horas Da tarde A Soltar o material Na vaga Gente 48 milhas De material 1200 anzal É Tem 1200 anzal Aqui Tem umas 45 milhas De material Tem umas 45 milhas De material Aí Nossa amiga Que chicão Aí Eu acho Que ele jogou Soltou o limbo Aí Da lula Viu gente Não é legal O limbo Da lula Pegou nos olhos Agora o nosso amigo Cabolet Vai Peraí Cabolet Peraí Cabolet Fica aí Cabolet Saco Saco Explica aí Para onde é que vai Lava esse saco aí Meu filho Vamos lavar ele E botar no Bajá Vamos lá É isso aí Vamos lavar Para levar para trás Viu pessoal Basta na água Bota a cebozeira Basta o pesqueiro Filho da promessa Não joga lixo Na água Vamos acompanhar aqui Gente Vai lavar aí Lá na frente Tem outro saco Toda viagem Toda viagem Nós lava Tem que lavar E Botar no No saco Você está esperando o que Para lavar? Eita É isso aí Se a gente já Viver Se a gente Vai Pode matar Os peixes Que nós Sobreveve Pegando o peixe Pode matar Tataruga Atum Cavalo Dourado Eu mesmo Já peguei Um Dourado Com a luz Para ser Entrando Já Estou vendo aí Que o nosso amigo Carboleta Lavou o saco Já Eu vou botar Os pais dentro Agora no mesmo Vou lá Até ela Vai botar Para vocês Verem aí Vamos lá Só aqui Vamos para o lojão Carro Pescador Verem aí Que aí Tem outro saco Não é? Tem outro saco Dois sacos Dois sacos Dois sacos Aquele saco Dois saco Dois saco Eita E a pancada Bateu aí E é desse jeito É desse jeito Vou mostrar aqui O rolo Que vocês verem aqui Gente Mas que não dá Uma separada Que está molhando Está molhando Vai levar Um tambor É? Esse movimento aí O cabra Era um tambor Aí Ele estava molhando Olha Você vê o rolo aí Eita Vou te ajudar Vai só Que é bom O pessoal Vê que dá para levar Também Que não é fácil O dia a dia Do pescador Já terminei Meu trabalho Hoje Vou levar Esse banho Mas é para vocês Eita Vamos lá Para sair daqui Vai levanta Vai Vai mais uma vez Lá manhã Devagar 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 Vai Um, dois e Lembrando que eu estou De folga já Viu Que ela está até deitada Já De três horas da manhã Eu preciso Fazer o comer Da galera A gente Vai lá Olha aí Olha aí O menino está cobrando A papinha Ele não gosta Não Vai lá É uma caixa De madeira Temos nós Né gente Olha Tem isso aqui Ligando aí Que vai trocar Tem que trocar Dois Né gente Trocar dois Logo mais Vai se lançar Nessa antena Aqui Na água Aqui Já está Bem terminando Já Vamos lá Para cá Alô 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 Para o Fabrício Do Euguape Seu filho aí Marlo Alô Marlo O nome da esposa Do Fabrício É Mara Boa noite Para você Obrigado Está se embarcando Presença Logo mais Vou dar uma legadinha Para você Alô Henrique do Atum Feliz nome de todos Aquele abraço Parabéns Meu filho O Henrique foi Para a terceira vez Já Graças a Deus É só crescendo Alô Para a família Pegado Alô Jorge Pescador De Caicó Rio Grande do Norte Aquele abraço Jorge Alexandre Nadal Aquele abraço Marcando presença Peixaria Bom Jesus Na cidade Padre Macharanguap Alô Pedinho Pedinho é irmã Da Ana Lúcia A proprietária Da Peixaria Bom Jesus Nosso amigo Casca Alô Cheiroso Cheiroso Está pescando No Ceará Num barco pesqueiro Ariela pesca Segundo Onde eu estava lá Fiz uma grande filmagem Muito obrigado Alô Sorril Veleno O proprietário Da embarcação Ariela pesca Segundo E Ariela pesca Primeiro Os diferenciados Aquele abraço Da Ribeira Galera Mete Mete A vapor Com força Gente Isso aí Mete bronca Mesmo Os diferenciados Aí são Os bolhados Que trabalham Lá na Abastecendo o barco É Botando água Fazendo limpeza Tirando o peixe E assim vai E aí Quantos Tabletos De lua A gente Gacha Numa É Como é que você diz Numa largada Descendo Num lance desse Esse lançamento Acho que estamos Gachando Gachando aí Doze Treze Doze tabletes De quantos quilos Deze tabletes Quatorze Dá quantos quilos Acho que é Vinte e cinco Vinte e cinco Né Acho que é Então nós Deve dar aí Um Acho que dá Quatro quilos Em todos Eu não sei Deu não Mas é Cento e Cento e Vamos dizer Cento e vinte Cento e quantos Quatro Esse tem que dar Cento e cinco Cento e cinco Cento e sessenta e cinco Blocos Vem sair Cada um tem Vinte e cinco Quino Né Não tem mais Sim Doze Tras mil Aí É isso aí Vai lá Do nosso amigo Caboret Cento e sessenta Blocos De De lula Pessoal E é Luzinha aí Bota aí Que é pra chamar A atenção Do peixe Sempre usou Só o Luiz Sempre usou Eu vi uma reportagem Sobre as luzinhas Mas ela não riu Sabe que foi só Tava pescando E botava perto do anzal São meio que Atraem o peixe É verdade Isso aí Peixe é curioso Alô 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 Van Lúcia Tem base Macharanguapa Hein Pra que faz Participação Do grupo Alô Brasil O possível O possível Ok Esse momento aí Pessoal Vamos jogar A boia A bandeira Que é a AS Nosso amigo Caborei Tá lançando A bandeira Quando apitou Agora Nosso amigo Ceará Amarrou Passou no nai Amarrou Não lá Grampiou E foi embora Essa bichinha Lá E até amanhã Essa daí É puxada Lá na pro Acho que você já Viu já Alguma filmagem Aí Alô Pessoal Pra Perolba Ele que é Segundo Gelador Da embarcação Fênix Aquele abraço Perolba Deixa um calo Pescador Olha aí Olha aí Agora você Diga que não dá Fernanda Fernanda Não tá aqui De prova Fabiana Alô Fabiana Aquele abraço Fabiana É o irmão Desse rapaz Aqui Gente O rapaz É Gemos Com o outro Vocês precisam ver Precisa ver Um dia Um dia É o clono Vocês vão fazer Pra vocês Verem aí É o clono É isso aí Alô Perolba Nosso amigo Fabinho Olha pra Fabinho Aqui Perolba É o irmão Delo Abraço Abraço Galera Galera De Macau Sempre Marcando Presença Alô Junho Compadre Luciano Aquele abraço Ele que mora Em Nova Natal Em Natal Nova Natal No bairro Nova Natal Em Natal Olha só Abraço Obrigado Tá se marcando Presença Ele que a gente Sempre fala Pelas redes sociais Tem muito Muitos pessoal Que tá inscritos Do canal Que a gente Fica se comunicando Pessoal Que são inscritos Eu fico muito grato Por vocês Estarem me dando atenção Parabéns Parabéns Para Ozean De Caixara Do Norte Ele comprou Mais um anozinho De idade Parabéns O filho De Chiquita Mora em São Bento Caixara Dividida Em duas patas São Bento E Caixara Do Norte É isso aí Gente Falouzinho Para o prefeito Aguiberto Galera de Uruaú Galera de Uruaú Galera não Galera de onde Uruaú Uruaú A praia É isso aí Aquele abraço Gente Uruaú Essa palavra Não quer sair não Gente Aí Cabané Nosso amigo Bora Juntos de Caixara Falou aí Pra você Alô Juntos de Caixara Vamos se bater Bateu o momento No trabalho De novo É isso aí É isso aí Bora São Luís Rio de Junho Tá na hora Do Cusco Alô Para Odemira Carlos São Luís É Cusco Da flor do mar Gente Alô Chico Aquele abraço Chico Essas três figuras São maravilhosas Alô Pelado Comunando da embarcação Dois irmãos Todo dia Dando em Pelado Aquele abraço Falou Seu levo Da base natal Os maiores Rádio de Alixa Do Rio Do Norte Aí O Fabio Fazendo a mesma função Que o Ceará Tava fazendo Né gente Eles arreia Todo mundo Aqui vai Pescar Ritelzinho Durante o dia Só é eu E o nosso amigo Narciso Que vai puxar As boias Né gente Como vocês já viram Já Em certas filmagens Que eu fiz Já Tchau